e alguns órgãos do Estado e do Governo, bem como os representantes de governos e de países estrangeiros. Neste momento serão feitas 21 salvas de canhão, o sobrevoo honorífico de aeronaves de Força Aérea Nacional e manobras de embarcações da Marinha de Guerra Angolana na Baía da Xicala, de posição da orna no jazigo, uma bênção, uma oração, fim da cerimónia fúnebre e logo a seguir a retirada das entidades presentes ao evento. 21 representações internacionais já confirmaram presença. Estão previstas as chegadas de 21 delegações de alto nível de representação dos seguintes países. Tanzânia, Cuba, República Árabe, Saharauari e Democrática, São Tânia e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Zimbábue, Portugal, Ruanda, Guiné-Equatorial, Gabão, República Argelina Democrática e Popular, Namíbia, Timor-Leste, RDC, ou seja, República Democrática do Congo, República do Congo, África do Sul e República da Zâmbia. Lembrar que José Eduardo dos Santos faleceu aos 79 anos de idade, vítima de doença, e o seu funeral deverá coincidir com a data que completaria 80 anos de idade.